E quando o Ronaldo chegou, ele chegou muito acima do peso, ninguém acredita, acho que nem o próprio torcedor corintiano acreditaria que o Ronaldo ia jogar, né? Estavam achando que era só marketing, que ele tinha ficado aqui no Flamengo treinando a parte, o Ronaldo chegou pesadão e tal, a gente foi pra Itu, a gente treinando lá, treinando, e você viu o cara que mesmo acima do peso, você viu que ele era acima da média. E no dia a dia ele era tranquilo? Tranquilão, nem parecia, você falava, pô, o Ronaldo não deve falar com ninguém, pô, e o cara gente boa, falava com todo mundo, aí ele foi treinando, você vê que ele foi dando uma afinada, né, nos jogos aí estreou, fez o gol contra o Palmeiras e a galera rindo dele, ele meio que só treinando, o treinamento dele era acima da média, ele apostava com Elias, Lulinha, Dentinho, Jorge Henrique, os mais rápidos, os velocistas, ele deixava os caras 20 metros na frente, pô. E ele gordinho. E depois ele ia, ele conseguia, quando chegar no meio campo ele já tinha passado, pô. Ele fez um gol assim contra o São Paulo, se vocês forem ver, Christian dá um lançamento, você lembra do Rodrigo Zagueiro, que jogou no Vasco? Lembro, lembro. Rodrigo de Velho